Música Boas nozelas, eu sou Iniquinhas e bem-vindos ao meu canal Estamos aqui para mais um grande episódio de Sherlock Holmes e The Devil's Dora Espero que estejam a gostar da nossa série Deste sete da tarde, o jogo está a ficar tão bom Ontem, com a cena Do Sai de reto Satanás Acho que assim se diz, dava Oh my god, que awesome, awesome, awesome Espero que gostem lá do nosso Homem do Aqui que estusão Ei, não dá para ver a caraquinha dele Pois é, eu tinha mudado o cabelo dele Para pastor O que é que temos que fazer então? Vamos aqui ver O Dardo ameaçou a irmã de Jeremias Para o bordelo Ele já havia se envolvido Com um escândalo atualmente em 1978 Temos que procurar Pedir a culpa para vender já Vamos só aqui a casa Ver aquilo de 1978 Do Dardo Para ver se conseguimos arranjar mais alguma informação Estou Acho que Amiquinhas Vai de uma vez Espalhar A seleção do Do mouse onde a fita Mas tudo bem Tudo bem Está a ficar cada vez melhor Está-me a surpreender Bastante o jogo Bastante mesmo Já agora Espero que a qualidade do jogo esteja melhor Espero que a qualidade de são Também esteja um bocadinho melhor Porque eu andei aqui A arranjar o trabalho Porque eu tinha que sincronizar o som com a web Não sei de forma estúpida Mas agora Parece estar melhor O nosso Tau O Dardo Eu vejo que você e a Kate São melhores amigos já Eu sou a última e maior Corte de Apeel e Detecção 1988 85 78 O Dardo Já que estripador O Dardo O Dardo Sherlock Holmes e a Scott Lannert Capturaram o famoso líder Da quadrilha de Walworth Percy Fleming O Dardo A quadrilha de Walworth Estava envolvida Em atividades caminhadas Incluindo a instrução E operação De dados De vários bordeis O mais famoso deles Sendo o Cisne Branco Em Londres Eu já ouvi isto Tinha algum lado A batida policial Gerou importantes dificuldades financeiras Para a quadrilha O juiz Condenou o Dardo E sentenciou-se a 7 anos de prisão Aqui está Interessante 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 Pedir a Percy Lustrate Para prender Acho que temos que ir Aqui A escola claniária Peça a Lustrate Para prender Percy Fleming Peça a Lustrate Para prender Jack Cole Descubra Quem estava Atrás De um tentado Contra a sua vida Oh my fucking god Eu acho que vou fazer As neiras Dois quais fazer as neiras Penso eu Mas é o que A quest log Está a pedir para fazer Não sei se Deveríamos ou não Prender aqueles gajos Mas tudo bem Quer dizer Temos que ir prender A mesma O que eu estou a dizer É se é bom Essa opção Mas presumo Que não haja Outra escolha Mas bem Muito obrigada Já agora Espero que tenham A ter umas férias Super porreiras Eu não tenho férias Nunca tenho férias A não sei que eu as marque Ou peça folgas Por isso não tenho As férias tradicionais Que vocês têm Da Páscoa De Natal Este ano Vou a Portugal Natal Finalmente Passados 5 anos Mas Espero que vocês Estejam a divertir E estejam a recuperar Energias Para o próximo Período Ou Semestre Não sei se é o semestre Não sei se é porque Não tem necessidade A pouco Não tem necessidade Nem Esperem Não sei se é Não sei se é Não sei se é Quem é Isso? É Oh Abre O que é isto? Interrogation room? Omai O que é isto? Olha a luz É para alterar a luz Medir a altura Está ali o pessoal preso Sim senhor Vamos fazer alguma coisa com certeza Estou vivo Prender jacob Prender os dois suspeitos Ah espera Espera aí What? Oh my fucking god Ok Orson deliberadamente destruiu a mesa de análise Para de análise E a evidencia de agressor Concordo É buscado Orson ajudou homens Com a musica para que ele visitasse a taverna O dragão verde e fosse pego lá Orson fez tudo podia para os aromas Bem assim assumindo papel detetivo Espera aí se leva ele lá Obcecado Orson é um bom ator Os suportes não notaram Espera aí se leva ele lá Orson é um ator tão talentoso Que não é de estranhar que os esforços Para ser Sherlock Holmes Levasse a situações perigadas e estranhas Não Eu acho que ele fez prepósitos Emboscada Obcecado Liga-te Não te liguei Ok Vamos procurar aqui Mais chines Os problemas de finanças Expresso Ameaças Visão Percy Fleming tem um forte motivo Para matar Sherlock Holmes Ele quer vigança Pelo longo tempo que passou na prisão E pelos problemas financeiros resultantes E por que é que eu ando aqui Nada Nem sei Não temos que pesquisar mais alguma coisa Não vai dar para fazer mais nada Acho que vai ter mesmo que ser assim Opa se isto mudar alguma coisa da historia peço desculpa Prender os dois suspeitos Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Vamos Entrogar os gajos Ai F*** Isto é que vai ser Oh s*** Um bom dia para você, Percy O DART Fleming É o Flopper Flopper? Você está consciente do que aconteceu em Baker Street Na outra noite? Eu diria que estou um pouco mais feliz Bem, eu não dou uma fuga Oh my f***ing god Ok Disputa entre gangues Pancado na infancia Vamos só mais investigar Moda indisposto Moda Porque eu acho que se veste muito bem Botões elaborados Roupas caras e excentricas Marca de gangues aqui Tatuagem na prisão de Westgate Tatuagem na prisão de Westgate Não, não, não Prisão de Westgate Escapo Ui Ostensivo Hum, não sei se isto é de gangues Ah pá, vou ver isto Yes Uh Consegui Muito bem Orgulho aqui Uh, uh, uh Tentativa Miquinhas Holmes Consegui Percy Fleming Também conhecido pelo Dardo É líder da quadrinha de Walworth E é dono de vários bordéis O negócio de Fleming vai bem Ele é um homem rico Fleming é um homem Elegante e excêntrico Cuida de si Cuida de si mesmo A cicatriz de um rosto testemunha A sua participação na guerra de gangues O Dardo passou sete anos na prisão de Westgate E só recentemente foi solto Right, right, right Ah esquecem-me mudar a roupa Estou ali Vestida de pastor Faca de inscrição no agressor Dado a missus Jeremias Fotografia Pat ostrquil Fátire Que isto é típico Eu me lembro Ah, eu lembro A threste? Come on E lembre-me dê-me-me-me-me-me- Vacu emも Um tipo, cara Um tipo 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 Mas ele é um louco Ok, correu bem Ai Jesus Oh my god Oh my god Oh my god First inflaming as two genomias Emplem as two genomias Emplem as two genomias Poor Big Oh my god I can't read Oh Jesus he hates this man He is attacking Oh my god What a bitch Full of scars Let's go Full of scars Cicatriz Luta a favor Grande corrente Caro Cicatriz Tatuagem Tatuagem de bandido Anel narcisista Anel massonico Jack 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 Cole Jack 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 O anel Eu quero mudar Não dá pra mudar Não dá pra mudar Fique imprecisa Não dá pra mudar Muda por favor Não dá pra mudar Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Caca Eu não entendi com ela 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 Que negócio com ela Com o negócio? Ele é uma vizinha de clientes É tudo É tudo É tudo É tudo Mas eu tenho com ele O negócio com ele É tudo É tudo É tudo O negócio com ele É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Fotografia, faca e temos valiosos, inscrição no professor Rami E temos valiosos Olha a cara dele Um vestido de pastor Já colocou paz O que? Temos desculpas Não, mas falta isto, meu E estas coisas aqui? O que? O que? O que? O que? Matelo queria-se vingar de Sherlock Holmes, o irmão de Jacques foi sentimentalmente ferido e ele já durante uma batida por ser organizada por homens Já Colocondro ordenou a Jeremias que matasse Sherlock Holmes Ai calma Devemos nos faltar qualquer coisa Agora Interrogue por si falem examino os seus potensos Ah vamos aqui examinar então Examinar Como é potensos Vamos checar tudo Já deu a andar a burrada né Personalize Thuggery Nosso novel Nosso novel Ciguretas caras Parece que tem recordes encriptados Oh meu Deus Não comeces a pedir para eu desbloquear estas coisas Outra vez Descubra quem estava apertado a tentar da sua vida Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Falta aqui coisas meu Alguém ainda morre? resolvere Buckle Mas Horson não tem algo O hor-asson tem alguma coisa Falta aqui qualquer coisa Registros que os criptográficos estavam entre os pertences planos Talvez os arquivos...ah ok vamos lá Oh my fucking god Que nome de nós Ai jesus Estou feita ao vivo Estou feita ao vivo também a ver Jesus, o Orson tem que ter alguma coisa a ver com isto Não pode acabar assim a história sem saber o que porcaria do americano vai fazer Mas ele é conceituado Porque eu não sei até que ponto ele está envolvido no crime Alguma coisa ai E a cena de ele estar A cena do inicio de ele estar com aquele pó branco É isto César, shift, code César, shift, code F Ah Fica Vim Arran Ah 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 E go Ameiaças ta 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 inibidado o homem Oh shiit Isso vai até dar rápido Não estava à espera Meu Deus e agora que é que isso vai passar Oh shiit Oh shiit Isso vai até dar rápido Bem pessoal Nós vamos ficar por aqui Viste ficar assim Ai Jesus o que é que isso vai passar Será que eu vou descobrir o crime Será? Não sei Vamos lá ver Pessoal espero que tenham gostado desta série Muito obrigada por todo o apoio E nós vemos amanhã para mais um episódio Ficar aqui o suspense outra vez Cortar ali Tumba Ai Jesus Nossa Senhora Obrigado Nós vemos amanhã Obrigado E gostosão Adeus Não se esqueçam que hoje Às 10 da noite Há live stream de Ghost Recon Com o Weasel Com o Sky e E com o Blend E comigo O Ghost Ghost Team Forever Beijinho Até a próxima Tchau 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 Tchau